Ricael Vem dançar no som da guitarrinha Com o Ricael ao vivo Quebra, quebra, quebra sem parar Agora encaixa, encaixa Chega pra cá, eu vou te ensinar Essa nova dança que chegou para ficar Chega pra cá, eu vou te ensinar Essa nova dança sei que você vai gostar Bota a mão no bumbum dela e a outra na cinturinha Vai dançando a noite inteira no som da guitarrinha Bota a mão no bumbum dela e a outra na cinturinha Vai dançando a noite inteira no som da guitarrinha Agora quebra, pode quebrar Quebra, 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 quebra sem parar Agora encaixa, pode encaixar Encaixa, encaixa, encaixa e ela vai gostar Agora quebra, pode quebrar Quebra, 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 quebra sem parar Agora encaixa, pode encaixar Encaixa, encaixa, encaixa e ela vai gostar É no som da guitarrinha Dança, dança Vem com o rica real, ao vivo Chega pra cá, eu vou te ensinar Essa nova dança que chegou para ficar Chega pra cá, eu vou te ensinar Essa nova dança sei que você vai gostar Bota a mão no bumbum dela e a outra na cinturinha Vai dançando a noite inteira no som da guitarrinha Bota a mão no bumbum dela e a outra na cinturinha Vai dançando a noite inteira no som da guitarrinha Agora quebra, pode quebrar Quebra, 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 quebra sem parar Agora encaixa, pode encaixar Encaixa, encaixa, encaixa e ela vai gostar Agora quebra, pode quebrar Quebra, 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 quebra sem parar Agora encaixa, pode encaixar Encaixa, encaixa, encaixa e ela vai gostar E essa vai pra toda a galera que gosta de um carro relaxado E curtir aquele solzão Se bora, se bora, se bora Deve pra eu algo pra vocês Tchau, tchau, tchau Tô solteiro, não fuda mole não Avisa a mulherada, tô batendo de carrão Tô solteiro, não fuda mole não Avisa a mulherada, tô batendo de carrão Trabalho de segunda a sexta, sabe a curtição Pego o meu carro e vou curtir um batidão Trabalho de segunda a sexta, sabe a curtição Pego o meu carro e vou curtir um batidão Meu carro é relaxado, eu vou curtindo Meu solzão, tomando um esqueleto e cerveja de litrão Meu carro é relaxado, eu vou curtir um batidão Tomando um esqueleto e cerveja de litrão Aí é bagaceira, pode botar fé Eu tô de boa curtindo com as mulheres Aí é bagaceira, pode botar fé No meu carro só anda cheio de filé Aí é bagaceira, pode botar fé Eu tô de boa curtindo com as mulheres Aí é bagaceira, pode botar fé No meu carro só anda cheio de filé Ei, tchau que cê estou Hoje é tipo de vacaceira Vem curtir por mim, vai eu assim, ó Tchau, tchau, tchau Simbora, simbora Tô solteiro, não fuda mole não Avisa a mulherada, tô batendo de carrão Tô solteiro, não fuda mole não Avisa a mulherada, tô batendo de carrão Trabalho de segunda a sexta Sabe a curtição Pego o meu carro e vou curtir um batidão Trabalho de segunda a sexta Sabe a curtição Pego o meu carro e vou curtir um batidão Meu carro é rebaixado Eu vou curtindo meu soldão Tomando uísque Red Bull e cerveja de litrão Meu carro é rebaixado Eu vou curtindo meu soldão Tomando uísque Red Bull e cerveja de litrão Aí é bagaceira, pode botar fé Eu tô de boa curtindo com as mulheres Aí é bagaceira, pode botar fé No meu carro só anda cheio de filé Aí é bagaceira, pode botar fé Eu tô de boa curtindo com as mulheres Aí é bagaceira, pode botar fé O meu carrão só anda cheio de filé Aí é bagaceira, pode bota fé Eu tô de boa curtido com as mulheres Aí é bagaceira, pode bota fé No meu carrão só anda cheio de filé Ricael Dança, dança, é Ricael ao vivo pra você Se bora, se bora, se bora Quebra, quebra, quebra Hoje eu quero tomar todas, eu vou me divertir É só trago, uísque, rede leite pra mim Hoje eu quero tomar todas, eu vou me divertir É só trago, uísque, rede leite pra mim Eu tô no meio da mulherada, não quero saber de nada Hoje a farra vai ser boa, vou cair nessa balada Eu tô no meio da mulherada, não quero saber de nada Hoje a farra vai ser boa, eu vou cair nessa balada E nessa balada, eu quero curtir Eu vou dançar a noite inteira, eu vou me divertir E nessa balada, eu quero curtir Eu vou dançar a noite inteira, eu vou me divertir Eu vou beber, eu vou zoar, eu vou me embriagar Eu só volto pra casa quando o dia é clarinha Eu vou beber, eu vou zoar, eu vou me embriagar Eu só volto pra casa quando o dia é clarinha Eu vou beber, eu vou zoar, eu vou me embriagar Eu só volto pra casa quando o dia é clarinha Eu vou beber, eu vou zoar, eu vou me embriagar Eu só volto pra casa quando o dia clarear Hoje eu vou beber, vou zoar, é o dia vai ser Só volto pra casa quando o dia clarear Simbora, simbora, RKL ao vivo Hoje eu quero tomar todas, eu vou me divertir Eu tô no meio da mulherada, não quero saber de nada Hoje a farra vai ser boa, eu vou cair nessa balada Hoje a farra vai ser boa, eu vou cair nessa balada E nessa balada eu quero curtir, eu vou dançar a noite inteira Eu vou me divertir, e nessa balada eu quero curtir Eu vou dançar a noite inteira, eu vou me divertir Eu vou beber, eu vou zoar, eu vou me embriagar Eu só volto pra casa quando o dia clarear Eu vou beber, eu vou zoar, eu vou me embriagar Eu só volto pra casa quando o dia clarear Eu vou beber, eu vou zoar, eu vou me embriagar Eu só volto pra casa quando o dia clarear Eu vou beber, eu vou zoar, eu vou me embriagar Eu só volto pra casa quando o dia clarear Rical É pra dançar, é Rical Ao vivo pra você, se bora, se bora Dança, 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 dança mulher Ela chega na balada, toda se achando Querendo ser patricinha pra ver se alguém tá te olhando Ela chega na balada, toda se achando Querendo ser patricinha pra ver se alguém tá te olhando Ela beija um, beija dois, beija três Se liga aí que vai chegar a tua vez Ela beija um, beija dois, beija três Se liga aí que vai chegar a tua vez Ela beba a noite inteira, gasta tudo com dinheiro No outro dia não te dá nem atenção Ela é malandra, não tá mole não O nome dela é boca de confusão Ela é malandra, não tá mole não Por isso que o nome dela é boca de confusão Boca de confusão, boca de confusão Essa menina é boca de confusão Boca de confusão, boca de confusão Ela é malandra, não tá mole não Boca de confusão, boca de confusão Essa menina é boca de confusão Boca de confusão, boca de confusão Ela é malandra, não tá mole não Ela chega na balada, toda se achando querendo ser patrícia Pra ver se alguém tá te olhando Ela chega na balada, toda se achando querendo ser patrícia Pra ver se alguém tá te olhando Ela beija um, beija dois, beija três Se liga aí que vai chegar a tua vez Ela beija um, beija dois, beija três Se liga aí que vai chegar a tua vez Ela beba a noite inteira, gasta tudo teu dinheiro No outro dia não te dá nem atenção Ela é malandra, não dá mole não Por isso que o nome dela é boca de confusão Ela é malandra, não dá mole não Por isso que o nome dela é boca de confusão Boca de confusão, boca de confusão Essa menina é boca de confusão Boca de confusão, boca de confusão Ela é malandra, não dá mole não Boca de confusão, boca de confusão Essa menina é boca de confusão Boca de confusão, boca de confusão Ela é malandra, não dá mole não Riquel Ô, perigata nada Desce, rebola Mexe, mexe, mexe Vem correr pra alma, alma Vem correr pra alma A perigate vem quebrando No swing desse som A galera tá babando O swing do Delebo A perigate vem quebrando No swing desse som A galera tá gostando O regolete do Delebo Eu disse quebra, quebra Quebra perigate Quando ela quebra Todo mundo desce Quebra, quebra Quebra perigate Quando ela quebra Todo mundo desce Quebra, quebra Vem é pra ver No show da perigate Eu tô botando é pra moer Quebra, quebra, quebra é piriguete Quando ela quebra, todo mundo desce Quebra, quebra, venha pra ver No show da pirigate eu tô botando é pra noer Ei, chefe de gato amada Rebola, rebola, desce, desce A pirigate vem quebrando no swing desse som A galera tá babando o swing do teletro A pirigate vem quebrando no swing desse som A galera tá gostando do revolete do teletro Eu disse quebra, quebra, quebra é piriguete Quando ela quebra, todo mundo desce Quebra, quebra, quebra é piriguete Quando ela quebra, todo mundo desce Quebra, quebra, venha pra ver No show da pirigate eu tô botando é pra noer Quebra, quebra, quebra é piriguete Quando ela quebra, todo mundo desce Quebra, quebra, venha pra ver No show da pirigate eu tô botando é pra noer Quebra, quebra, quebra é piriguete Quando ela quebra, todo mundo desce Quebra, quebra, venha pra ver No show da pirigate eu tô botando é pra noer Quebra, quebra, quebra é piriguete Quando ela quebra, todo mundo desce Quebra, quebra, venha pra ver O show da periga que eu tô botando é pra moer O show da periga que eu tô botando é pra ver O show da periga que eu tô botando é pra ver O show da periga que eu tô botando é pra ver O show da periga que eu tô botando é pra ver O show da periga que eu tô botando é pra ver O show da periga que eu tô botando é pra ver O show da periga que eu tô botando é pra ver Vem, fala pra mim que tudo não acabou Vem, fala pra mim que ainda não é o fim Eu sei que você ainda gosta de mim Vem ficar comigo Música Dança, 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 mexe, mexe, mexe mulherada Se tá um forró tocando aqui no meio do salão A galera tá dançando na maior animação Sente a pancada do teclado da guitarra O pé aqui tá dançando na maior animação Sente a pancada do teclado da guitarra Perto o som O pé aqui tá batendo, chega e estremece o chão Sente a pancada do teclado da guitarra Perto o som O pé aqui tá tocando, chega e estremece o chão Alô galera, vamos beber E hoje a noite é nossa, eu vou botar é pra noer Alô galera, vamos beber E hoje a noite é nossa, eu vou botar é pra noer Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar é pra noer Dança galera, que eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar é pra noer Dança mulherada, dança pra valer Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar é pra noer Dança galera, que eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar é pra noer Dança mulherada, dança pra valer Ei tia mulherada, quero ver você descer até o chão só Desce, desce, desce Se tá um forró tocando aqui no meio do salão A galera tá dançando na maior animação Sinta um forró tocando aqui no meio do salão A galera tá dançando na maior animação Sente a pancada do teclado da guitarra, percussão O pé aqui tá batendo, chega e estremece o chão Sente a pancada do teclado da guitarra, percussão O pé aqui tá tocando, chega e estremece o chão Alô galera, vamos beber Que hoje a noite é nossa, eu vou botar, é pra noer Alô galera, vamos beber Que hoje a noite é nossa, eu vou botar, é pra noer Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, é pra noer Dança galera, que eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, é pra noer Dança mulherada, dança pra valer Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, é pra moer Dança galera, que eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, é pra moer Dança mulherada, dança pra valer Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, é pra moer Dança galera, que eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, é pra moer Dança mulherada, dança pra valer É paixão demais! É Mikael ao vivo pra vocês! Hoje eu vou te buscar na escola Pra gente sair, bater um papo da hora Vamos falar só de coisas boas Num dia de vivendo com as pessoas Pensava até pegar um cinema Pra esquecer um pouco os problemas Depois do filme, vamos pra casa Fazer amor e depois dormir Acordar de manhã cedo Tomar cartas e se arrumar Que um novo dia já está por vir Por isso eu sou feliz assim Porque tenho você pra mim Está escrito nas estrelas Que nosso amor não vai ter fim Por isso eu sou feliz assim Porque tenho você pra mim Está escrito nas estrelas Que nosso amor não vai ter fim Não vai ter fim Hoje eu vou te buscar na escola Pra gente sair, bater um papo da hora Vamos falar só de coisas boas Vamos falar só de coisas boas No dia de vivendo com as pessoas Pensava até pegar um cinema Pra esquecer um pouco os problemas Depois do filme, vamos pra casa Fazer amor e depois dormir Acordar de manhã cedo Tomar cartas e se arrumar Que um novo dia já está por vir Por isso eu sou feliz assim Porque tenho você pra mim Está escrito nas estrelas Que nosso amor não vai ter fim Por isso eu sou feliz assim Porque tenho você pra mim Está escrito nas estrelas Que nosso amor não vai ter fim Não vai ter fim Ricael Aô, boteco Onde eu vou pegar geral É Ricael Há um lulo pra você Simbora, simbora Ela é toda boa Ela é sensual Quando ela passa A galera paga pau Ela é toda boa Ela é sensual Quando ela passa A galera paga pau Só anda de saia curta E uma mini blusinha E piscina um vivo Mostrando a marquinha Só anda de saia curta E uma mini blusinha E piscina um vivo Mostrando uma marquinha Vou chegar perto dela Levantar o meu astral Se ela me der bola Eu vou pegar geral Essa menina é um avião Eu nunca vi nada igual Essa menina é um avião Simbora, simbora É Ricael Ao vivo Ela é toda boa Ela é sensual Quando ela passa A galera paga pau Ela é toda boa Ela é sensual Quando ela passa A galera paga pau Só anda de saia curta E uma mini blusinha E piscina um vivo Mostrando a marquinha Só anda de saia curta E uma mini blusinha E piscina um vivo Mostrando a marquinha Vou chegar perto dela Levantar o meu astral Se ela me der bola Eu vou pegar geral Eu vou chegar perto dela Levantar o meu astral Se ela me der bola Eu vou pegar geral Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral Se ela me der bola, eu vou pegar geral Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral Essa menina é um avião, eu nunca vi nada igual Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral Se ela me der bola, eu vou pegar geral Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral Essa menina é um avião, eu nunca vi nada igual Ricael Vamos bater, vamos zoar Vem com Ricael Vem dançar, dançar, dançar E vem chegando, chegando, pode chegar A galera da latinha que chegou para agitar E vem chegando, chegando, pode chegar A galera da latinha que agora eu vou chamar E vem chegando, chegando, pode chegar A galera da latinha que chegou para agitar E vem chegando, chegando, pode chegar A galera da latinha que agora eu vou chamar Bota a mão na cinturinha, dá uma reboladinha Vai descendo, vai descendo, amassando a latinha Rebola, rebola, rebola a bundinha Vai quicando, vai quicando, amassando a latinha Rebola, rebola, rebola a bundinha Vai quicando, vai quicando, amassando a latinha Fica mulherada, dança, não correnta é o ao vivo É pra avançar, é pra avançar Mexe, mexe mulherada E vem chegando, chegando, pode chegar A galera da latinha que chegou para agitar E vem chegando, chegando, pode chegar A galera da latinha que agora eu vou chamar E vem chegando, chegando, pode chegar A galera da latinha que chegou para agitar E vem chegando, chegando, pode chegar A galera da latinha que agora eu vou chamar Bota a mão na cinturinha, dá uma reboladinha Vai crescendo, vai crescendo, amassando a latinha Bota a mão na cinturinha, dá uma reboladinha Vai crescendo, vai crescendo, amassando a latinha Rebola, rebola, rebola a bundinha Vai quicando, vai quicando, amassando a latinha Rebola, rebola, rebola a bundinha Vai quicando, vai quicando, amassando a latinha Vem com a mulherada, dança, vem com o Hencael Rebola, 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 budinho É fim de semana, eu quero é curtir Vou ligar pros amigos pra gente sair Tô com grana no bolso pra me exibir É para a cerveja que eu estou chegando aí É fim de semana, eu quero é curtir Vou ligar pros amigos pra gente sair Tô com grana no bolso pra me exibir É para a cerveja que eu estou chegando aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A vista mulherada que o papai chegou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu quero beijar na boca, hoje eu vou fazer amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A vista mulherada que o papai chegou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu quero beijar na boca, hoje eu vou fazer amor Simbora! É fim de semana, eu quero é curtir Vou ligar pros amigos pra gente sair Tô com grana no bolso pra me exibir É para a cerveja que eu estou chegando aí É fim de semana, eu quero é curtir Vou ligar pros amigos pra gente sair Tô com grana no bolso pra me exibir É para a cerveja que eu estou chegando aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A vista mulherada que o papai chegou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu quero beijar na boca, hoje eu vou fazer amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A vista mulherada que o papai chegou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu quero beijar na boca, hoje eu vou fazer amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A vista mulherada que o papai chegou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu quero beijar na boca, hoje eu vou fazer amor Simbora! Ricael Aô, paixão É Ricael Ao vivo pra vocês Simbora! Aô, Michel Simbora! Uh! Há muito tempo faz que eu não vejo você Há muito tempo faz que eu quero te ver Michele Vem me amar Michele Eu quero te amar Há muito tempo faz que eu não vejo você Há muito tempo faz que eu quero te ver Michele Vem me amar Michele Eu quero te amar Michele Michele Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu te quero Michele Michele Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu te quero Simbora! Ricael Pra você curtir e se apaixonar Vem, Michele Onde quer que eu vá, eu só penso em você Você é tudo pra mim, eu só quero você Michelle, vem, vem pra mim Michelle, não faz assim Onde quer que eu vá, eu só penso em você Você é tudo pra mim, eu só quero você Michelle, vem, vem pra mim Michelle, não faz assim Michelle, Michelle Vem me amar, vem me amar, vem me amar, eu te quero Michelle, Michelle Vem me amar, vem me amar, vem me amar, eu te quero Michele, Michele Vem me amar, vem me amar, vem me amar, eu te quero Michele, Michele Vem me amar, vem me amar, vem me amar, eu te quero Icael Ei, mulher danada Comprei um carro novo pra ver se a lágrima do meu pé Mas não tem de jeito Quando eu vou sair Ela quer ir comigo Ainda se mete a dirigir Olha o perigo, hein? Comprei um carro novo pra minha mulher Pra ela ir passear e largar no meu pé Mas quando eu vou sair Ela quer ir comigo Se mete a dirigir Olha o perigo Quando vai estacionar eu tenho que olhar pra ela E quando vai sair eu tenho que ir lá atrás Olhando com o gentil pra ela não bater Ela é joada, a canta e vai E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim E vem de ré, e vem de ré, e eu estou aqui E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim Depois engata primeiro é para prosseguir E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim E vem de ré, e vem de ré que eu estou aqui E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim Depois engata primeiro é para prosseguir E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim E vem de ré, e vem de ré que eu estou aqui E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim Depois engata primeiro é para prosseguir Comprei um carro novo pra minha mulher Pra ele passear e largar no meu pé Mas quando eu vou sair ela quer ir comigo Se meta dirigir, olha que perigo Quando vai estacionar eu tenho que olhar pra ela E quando vai sair eu tenho que ir lá atrás Olhando com o jeitinho pra ela não bater Ela é enjoada, atenta o bar Em vez de ré, em vez de ré, em vez de ré pra mim Em vez de ré, em vez de ré que eu estou aqui Em vez de ré, em vez de ré, em vez de ré pra mim Depois fica a primeira para prosseguir Em vez de ré, em vez de ré, em vez de ré pra mim Em vez de ré, em vez de ré que eu estou aqui E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim Depois engata a primeira para prosseguir E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim E vem de ré, e vem de ré, e eu estou aqui E vem de ré, e vem de ré, e vem de ré pra mim Depois engata a primeira para prosseguir Aô mulher, tu não aprende nunca mulher Aô mulher é danada, isso é só pra me seguir Riquel Ô, mulher danada, hein? Vamos ver se ela aguenta Pração, 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 pração Vem corrida, é ao vivo Uh, vem, dança, dança Ela me pede para eu botar pressão Eu sei que ela não me aguenta não Ela me pede para eu botar pressão Mas sei que ela não me aguenta não Vou te pegar, vou fazer a posição Ela vai dizer, desse jeito não dá não Vou te pegar, vou fazer a posição Ela vai dizer, desse jeito não dá não E tome, e tome, e tome, e tome, e tome, e tome Dança, dança, quebra Uh Ela me pede para eu botar pressão Eu sei que ela não me aguenta não Ela me pede para eu botar pressão Mas sei que ela não me aguenta não Vou te pegar, vou fazer a posição Ela vai dizer, desse jeito não dá não Vou te pegar, vou fazer a posição Ela vai dizer, desse jeito não dá não E tome, 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 e Música 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 Ela desce, ela fica, vai até o chão Quebrando o gostoso com a tequila na mão Detinho assanhado, vai devisando Com o dedinho na boca, vai sexando Vai sexando RKL, algum pra vocês? Se bora, se bora Música Música Ela chega na balada, vai tocando o terror Com o dedinho na boca, mostra todo o seu valor Termina a sonhada, pra ter tanta indecência Vai sexando, vai sexando Ela chega na balada, vai tocando o terror Com o dedinho na boca, mostra todo o seu valor Termina a sonhada, pra ter tanta indecência Vai sexando, vai sexando Ela desce, ela fica, vai até o chão Quebrando o gostoso com a tequila na mão Detinho assanhado, vai devisando Com o dedinho na boca, vai sexando Vai sexando Ela desce, ela fica, vai até o chão Quebrando o gostoso com a tequila na mão Detinho assanhado, vai devisando Com o dedinho na boca, vai sexando Vai sexando E pra cantar comigo Fogo, fogo, voz Chega mais voz Deixa com nós RKL e fogo, voz Retondo, te juro, bumbá Ela chega na balada, vai tocando o pedô Com o dentinho na boca, mostra todo o seu valor Menina assanhada, pra que tanta indecência Vai sexando, vai sexando Ela chega na balada, vai tocando o pedô Com o dentinho na boca, mostra todo o seu valor Menina assanhada, pra que tanta indecência Vai sexando, vai sexando Ela desce, ela rica, vai até o chão Quebrando o gostoso com a tequila na mão Gente um assanhado, vai delisando Com o dentinho na boca, vai sexando Vai sexando Ela desce, ela rica, vai até o chão Quebrando o gostoso com a tequila na mão Gente um assanhado, vai delisando Com o dentinho na boca, vai sexando Vai sexando Ela desce, ela quica, vai até o chão Quebrando o gostoso com a tequila na mão Gentinho assenhado, vai delizando Com o dentinho na boca, vai sexando, vai sexando Obrigado Roger, é Ricael e Forro Boys O prazer é todo nosso hein Valeu Ricael, sucesso Ricael É Ricael, algum pra você, se bora, se bora Eu tô de casa com a predista Lá do poço da esquina E todo dia no Opala Eu dou uns catas na menina E quando o patrão dela sai E vai tomar um cafezinho E eu chego no meu Opala Ela quer dar o cu pra mim Ela quer dar o cu pra mim Ela quer dar o cu pra mim Sabe que o Opala bebe, bebe loucadinho Ela quer dar o cu pra mim Enche o truque do Opala Honesta, eu não aceito Ela quer dar o cu na marca Ela quer dar o cu pra mim Ela quer dar o cu pra mim Sabe que o Opala bebe, bebe loucadinho Ela quer dar o cu pra mim Enche o truque do Opala Honesta, eu não aceito Ela quer dar o cu na marca Ela quer dar o cu pra mim Ela quer dar o cu pra mim Só que o patrão não sabe, meu irmão RKL, ao vivo pra vocês Simbora, simbora Eu tô de casa com a predista Lá do poço da esquina E todo dia no Opala E todo dia no Opala Eu dou as cartas na menina E quando o patrão dela sai E vai tomar um cafezinho E eu chego no meu Opala Ela quer dar o cu pra mim Ela quer dar o cu pra mim Quer dar o cu pra mim Sabe que o Opala bebe, bebe loucadinho Ela quer dar o cu pra mim Enche o truque do Opala Honesta, eu não aceito Ela quer dar o cu na marca Ela quer dar o cu pra mim Quer dar o cu pra mim Sabe que o Opala Bebe, bebe loucadinho Ela quer dar o cu pra mim Enche o truque do Opala Honesta, eu não aceito Ela quer dar o cu na marca Vem por ti, ô Ricael Não vou negar, estou louco por você Me apaixonei, não consigo te esquecer Nos teus olhos eu te vejo Você sorrindo pra mim Olha dentro dos meus olhos Joga beijos pra mim Leidiana, por você me apaixonei Leidiana, por você me apaixonei Apaixonei Se bora Rica pra você curtir e se apaixonar Nos teus olhos eu te vejo Você sorrindo pra mim Olha dentro dos meus olhos Joga beijinhos pra mim Leidiana, por você me apaixonei 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 Apaixonei Leidiana, por você me 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 apaixonei